E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Lenda dos Campeões E é o seguinte pessoal, hoje nós vamos atrás de mais casas de Youtubers E vamos dar uma organizadinha aqui na nossa casa, que a série tá terminando Então vamos que vamos, roda a intro Beleza pessoal, então é o seguinte, eu tô subindo aqui na minha casa de novo né E galera, eu resolvi fazer um negocinho aqui, que eu gostei, que eu pensei na ideia Vocês lembram aqui que no último episódio eu coloquei esse quadro daqui com a coroa e tal Essa coroa aqui né, que é um real de item do Pokémon que eu não vou usar Que eu tenho mais de uma Né, então eu não vi necessidade pra ter mais de uma Então usei ela como decoração aqui, eu achei que ficou bem legal inclusive É, e eu pensei num negócio melhor galera, pensei em colocar nessa paredinha Eu já fiz mais quadros, colocar nessa daqui também um negócio que vocês vão ver agora Vamos lá, vou tirar isso daqui Eu não peguei o quadro, peguei o quadro, peguei Eu vou tirar as, as, eu ia falar vela cara, as tochas daqui Eu vou fazer o seguinte galera, olha só Já dá pra vocês terem uma ideia aqui do que eu tenho em mente né Eu tô aqui com 10 molduras, eu vou pegar duas espadas de ouro E vou pegar as tochas, isso tudo aqui eu fiz em off, beleza Então é o seguinte, eu vou colocar aqui no topo, tudo seguido Meter aqui no meio a coroa A espadinha aqui no canto e a espadinha no outro canto Olha só que maneiro que fica, deixa eu rodar isso aqui Olha só que legal galera E aí eu pensei em colocar aqui pessoal, umas velhinhas aqui pra ficar tipo Pegando fogo embaixo do negócio, se liga Só que eu não sei se fica legal Eu achei que, eu gostei, eu achei que ficou bem legal E aí do outro lado pessoal, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a mesma coisa aqui Só que com o, este item daqui O Never Melt Eyes Que é mesmo que, de visual né, é igual ao King's Rock No visual só que é de gelo ao invés de ser uma coroa de pedra né, dourada Ao invés de ser dourado é azul Então no caso eu usaria aqui espadas de diamante Pra decorar Isso aqui é a decoração pessoal, mas Até porque no final da série, quem não sabe aí A gente vai, calma aí, tá tudo certo? Tá, deixa eu colocar uma velhinha aqui, beleza Pra quem não sabe pessoal, no final da série A gente vai tá Disponibilizando o mapa aqui pra vocês né Esse mapa com ginásios e tudo mais Inclusive com as casas dos youtubers Que participaram da série pessoal Então eu tô aqui decorando pra vocês Quando eu terminar a série Poderem dar uma olhada aqui, uma passada Ficar se divertindo né, olhando aqui A casa que eu montei Não só eu como outros youtubers também tão decorando né, as casas Então aqui eu vou colocar a armadura Mas por visual mesmo, são coisas que eu não vou utilizar Na série né, no resto da série Até porque acabou Agora a gente vai partir pra liga Né não? E galera, tá complicado da gente chegar no nível 5 com os pokémons, viu? Mas dessa vez, pelo que parece, não está mais bugando Eu deixei aqui um quadro também Com uma ferramenta do... Com uma picareta né, de ferro Tá certo? É, eu acho que eu vou trocar essa porta daqui Por uma porta de madeira mesmo Tá legal? E eu vou colocar aqui alguma coisa né Que aqui também é uma salinha que não tem nada Deixa eu colocar aqui Assim Eu vou colocar um martelo de aço De ferro na verdade Que eu tenho ali Deixa eu pegar aqui ele Tenho ele... Opa, aqui Vou pegar o que já está sendo destruído né Que eu não vou usar mesmo Então vamos lá E colocar aqui Beleza, já está viradinho para o lugar certo E é isso aí galera, olha só que legal Temos aqui os quadros que a gente colocou né Eu gostei, eu achei bem legal Algumas molduras eu fiz Outras eu fiquei sem recurso Aí eu fui lá no spawn No lugar onde tem as insígnias né Eu fui nos youtubers que já saíram da série Que não tem insígnia quase nenhuma lá E aí tirei os quadros que estavam vazios Por quê? Porque eu estava com preguiça Fazer o que né Eu achei que ficou bem legal Foi uma maneira aqui que eu achei de encher o lugar né E aqui também Ah e aqui também galera Está com um pouquinho mais de espaço Vocês estão percebendo É que é o seguinte pessoal Tinha uma fileira aqui de blocos de madeira Eu achei que quebrando eles Ia estar aberto aqui né Lá para o alto Aí eu quebrei para testar e não estava Então né Abri um pouquinho mais de espaço aqui Ficou legal Eu coloquei um bolinho aqui Só representativo mesmo Para ficar aparecendo Beleza Então vamos guardar aqui a tocha E né Sem mais delongas aqui Vamos indo para o objetivo deste vídeo Né não galera Vocês pediram aí No comentário do nosso último vídeo Para eu ir na casa do Giosi galera Que estava faltando a casa do Giosi Então é o seguinte Eu busquei nos vídeos dele As coordenadas Está ali marcado em azul Em verde até né É aquele? É esse aqui mesmo Os outros ó Deserto M Aquilo dali eu não lembro o que que é Ah aquilo dali é outro desafio Desafio 2 Outro desafio É isso mesmo É aqui O waypoint que eu marquei Na casa do Giosi É perto inclusive dos desafios né Ah não 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 Está errado Está errado Foi mal galera Foi mal Foi mal Falha minha Na verdade Olha a minha casa vindo de cima aqui galera Olha que maneiro Deixa eu subir um pouquinho Olha legal hein Então é o seguinte pessoal Eu cometi um erro aqui Na verdade Ele está perto do Nosso home início Olha só Vamos voltar aqui Beleza Essa casa aqui eu não vou decorar não Porque eu abandonei ela mesmo né Aqui eu decorei foi Ó está aqui Esse verdinho daqui Eu não sei se era o mesmo Provavelmente era Mas fazer o que né Vamos indo lá Outra casa que eu preciso encontrar É o do Lorde e da Lady galera Que eu ainda não encontrei Está certo Para ver os itens Então se vocês souberem aí As coordenadas Provavelmente Não devem saber Porque eu olhei lá Os vídeos Os vídeos deles E eles não deixam o mapa né O minimapa Então não tem como ver As coordenadas Da casa dele Mas enfim Vamos indo lá Eu já volto com vocês aqui Belezinha pessoal Estamos chegando aqui Está certo É a casa do Giosi É essa Então vamos ver Aqui para dentro Eu acho que não tem nada né Deixa eu dar uma olhada É Tem nada Tem como eu subir aqui Tem Não Não tem Ah tem Tem Beleza Sem precisar puxar O Pokémon voador né Não Quase que eu caio Beleza Bem Está aqui a casa dele Vazia Não tem nada Ele saiu também No início da série Então Faz sentido Não ter quase nada né Então deixa eu ver aqui Os baús dele Aqui não tem nada Aqui Tem uma Tem umas coisinhas aqui Vamos ver Recuperador total Ele não vai usar né Poção também não Poção Ah Eu não sei Para que que serve Essa berry Então não vou pegar Smackdown eu já tenho Electrizer também Flame Orb Frame Orb se eu não me engano Ele aumenta o meu dano De pokémons de fogo Mas ele me deixa Com burn Não Só que galera Eu já tenho muito item Eu já tenho dois itens Eu acho que aumentam o poder Do De ataques de fogo Então eu não acho que Eu vou precisar dele Shell Bell Eu não lembro Para que que serve Eu já tenho Shell Bell Não Acho que não Vou deixar aqui Tá certo Aí eu não sei Para que que serve Eu queria que vocês me Dissessem aí nos comentários Lembrando que eu posso Não responder todos Por falta de tempo E tal Mas eu estou sempre Lendo eles Tá certo galera Para vocês terem noção Eu recebo um e-mail Um e-mail que está vinculado Ao meu canal do Youtube Eu recebo um e-mail A cada comentário Que é feito nos meus vídeos Então eu estou sempre Lendo eles Tá certo Apesar de nem sempre Estar podendo responder Bem Aqui é só isso mesmo Tem o recuperador total aqui Vamos ver o outro baú aqui Que é o último Ele tem Graspknot Eu vou pegar aqui Apesar de eu já ter colocado No meu Sceptile Dragon Scale Opa Rocking Sense É É isso né O povo da sorte Dragon Scale Tá Ele não tem mais nada Pelo que parece aqui Tá certo galera Eu vou para a parte de cima Aqui da casa dele Só para ter certeza Para ver se não tem mais nada É Não Mais nada Então É o seguinte galera Eu vou agora Para o desafio É não Vamos lá Come desafio 1 Vamos começar a treinar Então vamos puxar aqui O Infernape Eu coloquei galera Inclusive XP Share nos dois pokémons Tanto no meu Luxray Quanto no meu Dragonite Para eles dividirem A experiência E eu não estou conseguindo Batalhar com esse Com esse cara Por que não Vamos lá pessoal Vamos aqui para o Home Desafio 3 Vamos puxar o nosso Sceptile E vamos Caraca Por que eu não estou conseguindo Batalhar com ninguém Galera Tá bugadão isso aqui Home Desafio 4 Agora tem que ir Esse aqui Ah esse vai O único que vai Mas tudo bem Vamos lá Usar o Leaf Storm Aqui de novo Bom na verdade Esse aqui seria uma boa Usar o Rock Slide né Charmeleon Vou usar o Rock Slide Nele Ó já tirou um Belo Dundano Vamos lá Ih agora não tirou nada Vamos usar o De novo aqui E foi para o saco Meu Sceptile Beleza Eu vou puxar aqui O meu Tudo faz Puxar o Dragonite Mesmo vai dar certo Vou usar o Dragon Claw De novo Beleza Um Charmeleon Vou usar o Outrage Já era Vai levar o Flareon Também E pronto É galera Deixa eu ver aqui Se algum passou de nível Não os dois estão no Dragonite está no 96 E o Luxray está no 76 Beleza Home Desafio Eu não marquei Nenhum a mais não Né 5 Não tem Não tem 5 Beleza Home Desafio Ice 2 Ô caramba Não é desafio não Home Ice 2 É E para quem perdeu aí Os últimos vídeos Não está entendendo Porque só tem 4 desafios Galera Acontece que Eu perdi As minhas marcações De desafios Tá certo E aí Acabou que eu não consegui Não consegui eles de volta Fazer o que né Deixa eu ver Tem alguma coisa O Crash Knot Vou puxar Vou colocar aqui Puxar para cá né Não tem mais espaço Vou colocar isso aqui E o Shell Bell Eu vou manter aqui Beleza Vou colocar aqui Os peixinhos Para fritar né Ó e ficou bem legal Cara Eu gostei dessa Dessa decoração Que eu coloquei aqui Pessoal O que vocês acharam Vocês gostaram Ou não Vocês acharam Uma bosta Tá errado Eu ainda quero colocar Alguma coisa aqui Tá certo Ah e vocês me pediram Galera Para eu passar A King's Rock Para o Lupa Para ele evoluir O Slowbro dele Eu ainda vou falar com ele Eu tenho outra Sem ser essa né Essa eu vou manter aqui Mas eu tenho outra ainda Eu posso dar para ele Posso passar para ele E tem em casas De youtubers aí Que saíram da série Também tem Então ele pode muito bem Ir nas casas E buscar Mas tudo bem Então Vamos ver aqui galera O que eu faço né Porque agora Ferrou Porque não tem Não tem mais marcação Desafio Acabaram aqui os desafios E eu não tenho mais É A home da argila Né Que tinha pokémons Mais fortes É bicho Eu estou achando Que o jeito Vai ser upar No Harry Candy Mesmo No final hein galera Eu vou tentar puxar o máximo possível Pelo nível Né Pelo level Mas está complicado Complication Né Ih Caiu aqui Ah Tem 5 Não tem problema Cair não Vamos lá Pegar aqui Um Seeking Vou usar o Dragon Claw Já era E galera Muitos de vocês pediram Para eu tirar O Hurricane Do meu Dragon Knight Galera O Hurricane Eu quero manter ele Por ser um ataque voador Muito bom Que tira um dano Bem considerável Né E também galera Ele dá chance De deixar o adversário Confuso Então é muito bom Ter um adversário Que não consegue te atacar Né Pelo menos na minha opinião Eu acho Eu já me ferrei muito Por ter o meu pokémon confuso Né galera Então eu acho que é Bem útil Tá ligado Eu não acho ele Um ataque inútil Cara Pior que eu Eu acho que no spawn Vamos lá Tem um lugar Que é melhor Para treinar Que é lá No segundo ginásio Galera Porque lá Aparecem os pokémons Nível 50 De vez em quando Já é alguma coisa Né Vamos para lá Então E tem a Lug Ainda que aparece lá Que é nível 70 Então já dá para treinar Bem legal mesmo Vamos lá Beleza Vou jogar aqui No Dragonite Para fora E vamos voar E está chovendo Aqui no jogo Sempre quando Ficar chovendo muito Fica crashando Aqui o mod Para mim Eu não sei por que Nossa Está lotado de pokémon Não está Não está Era Construção Ali mesmo Estou perdido Inclusive Galera Eu quero evoluir Um slow grow Para mim Também Só para mostrar Aqui para vocês Lógico Se vocês quiserem Eu passo Meu King's Rock Para o Para o Mr. Lupa E se ele quiser Também Comecei Esse pokémon Já está em batalha Ah tá Aquele pokémon Já está em batalha Também Eu passo Sem problema Nenhum King's Rock Para o Mr. Lupa Se ele quiser Evoluir O slow grow Dele E Eu pego Outro King's Rock Tem outro Olha Tem um Dragonite Aqui Não foge não Moço Vou usar o Dragon Claw Nele E já era Passou para o nível 97 Boa E eu peguei Um diamante Zinho aqui Ainda De brinde Bem Vamos lá E atrás Aqui Dos slow grow Será Eu ainda Tenho Pokébola Tenho Algumas Divibolas Vamos ver Se eu consigo Capturar Eles Ah se eu não me engano Galera Eu tenho que ver Ainda É um slow grow Fêmea Ele evolui Para um E o macho Evolui Para outro Ou é Com itens Diferentes Porque se eu não me engano Ele tem mais De uma evolução Por troca Assim com item Eu não sei Não sei mesmo Não me lembro Tá certo Queria que vocês me dissessem Isso daí Captura moço Vai ser difícil Capturar Porque ele está nível 40 Está nível muito alto Sem tirar dano Nenhum dele Caraca Será que eu arrisco Será que eu arrisco Atacar Quacoateio Vamos ver Boa Quacoateio Foi Então agora A gente vai Pegar aqui A Pokébola E mandar Vai para cima Dele Agora captura Eu acho Não Não capturou Ô louco Moço Vamos lá Entrando Essa porra Dessa Pokébola Vamos ver Não entrou Caramba Vamos lá Vou acabar Minhas Pokébolas Não tenho mais Pokébola Aê Foi Capturamos Beleza Vamos continuar Aqui então Olha só Crab Tem outro Slowbro Aqui Esse aqui é Márcio Vamos usar o Aquateio Vamos tentar Capturar ele Também Mais um Aquateio Oxe Aquateio Moço Mais um Sem matar ele Por favor Aquateio Ah matou Droga Vamos ver aqui E bem galera Eu estou treinando Um pouco aqui também Com Pokémon selvagens É o jeito E não está mais Spawnando Lugia Estranho A esse ponto Eu já deveria ter Spawnado mais 3 Né De leve Mas enfim Tem um Kingler Aqui Ô caramba Foge não Beleza Usar Dragon Claw Nele Já era Tem um Slowpoke Ali Telefang Ah aqui Era uma boa Treinar o meu Luxray Já que ele é Um nível mais baixo Bem vamos ver Aqui Tem Slowbro Ou Fêmea também Dragon Claw Eu quero pegar um Fêmea e um Macho Para ver se tem diferença De evolução Galera Na verdade Eu deveria pesquisar Antes Para ver se tem diferença Né Mas Capturar logo Só tem duas Pokébolas Se não capturar Nessas duas Eu mato ele Vamos ver Vamos ver Não foi De novo É Não foi galera Então Vamos atacar aqui Já era Bem pessoal Então é isso aí Eu vou ficar aqui Nessa mesmice De caçando pokémons E tal Não tem muito mais Para falar com vocês Neste vídeo Então Não tem motivo Para continuar ele Né Então Nós vemos aí No próximo vídeo Não esqueça aí De ver o vídeo Das 6 horas Que vai sair ainda hoje Né Lógico 6 horas E também É Vamos atacar aqui Esse Slowbro Belezinha E também Pessoal É Se gostaram do vídeo Não esqueça de deixar o like Se possível Favorito E de se inscrever Para receber muito mais vídeos Como esse Como eu já disse Dois vídeos por dia Um às 2 horas da tarde Que está sendo esse daqui E outras 6 10 horas da tarde Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Tem um Samurott aqui Vamos atacar ele Sai o Dragon Claw Beleza Já era Então é isso aí Até a próxima Valeu E Fui